E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho melhor sobre esse negócio aí de carbono líquido que promete ser um produto mágico, que a gente simplesmente vai colocar no aquário e vai resolver todos os nossos problemas com algas. Mas, será que é assim mesmo? Confira no vídeo. Então pessoal, hoje vamos falar sobre carbono líquido. Será que carbono líquido existe? A gente pensa no que? A gente pensa em carbono, a gente pensa em dióxido de carbono, a gente pensa em CO2, que é do que as plantas precisam, faz parte do tripé, do que as plantas precisam pra se desenvolver, que é nutrientes, luz e CO2, dióxido de carbono. Que aí eles chamam, dizem que existe um produto que pode substituir esse dióxido de carbono, esse CO2, que se chama carbono líquido. Que prático, né? Não precisar ter um cilindro de CO2, não precisar ter nada, não precisar ter o gás CO2. Simplesmente a gente compra uma garrafinha, carbono líquido, e aí as plantinhas vão ficar bem alimentadas e tal, e além disso, vai eliminar as algas. A promessa é essa, elimina as algas. Alga peteca, alga filamentosa, fala até de ciano que não é bem alga, né? Mas a promessa é tudo, é uma mágica, é uma maravilha. Inclusive, eu mesmo já utilizei, deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu não me engano eu tenho aqui. Vamos ver, quem sabe faz ao vivo. Ó, já utilizei. Oxe, utilizei bem, viu? E utilizei bem, antes de descobrir que era um problema. Ó, aqui, aí esse aqui é um galão que o vendedor comprou, né? E aí ele fracionou nesses potes e tal, é um produto da marca bem famosa, inclusive. Carbono líquido Excel, pessoal aí, em massa, usa, né? Ok, mas e afinal? Funciona ou não funciona o carbono líquido? Principalmente pra acabar com algas, mas também, por que não, pra fazer o tripé que as plantinhas precisam aí, que é CO2, nutrientes e luz. Não funciona, pessoal. Infelizmente não funciona. Não funciona como alimento pras plantas, como alimentos e nutrientes, né? Mas não funciona como parte desse tripé. E pra acabar com as algas, até funciona. Até funciona. Mas como assim até funciona? Bom, vocês seguramente vão conseguir acabar com as algas, utilizando bastante desse carbono líquido, insistindo, 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 ficando bastante tempo aí, dependendo como for as algas de vocês, eventualmente vocês vão realmente conseguir acabar com as algas, utilizando o carbono líquido. Legal. Ponto que o carbono líquido. Mas provavelmente vocês vão conseguir acabar também com os peixes de vocês, principalmente em vertebrados, mas também os peixes de vocês. Não tão bom assim. Mas por que? Eu explico pra vocês. Carbono líquido não existe. Carbono líquido não existe. Põe isso na cabeça de vocês. Eles vendem como sendo dessa forma, mas se vocês forem olhar lá na composição do produto, não tá escrito carbono líquido. É o nome comercial que inventaram pra ser vendável, pra ter um apelo de venda, né? Que aí suple nossos desejos, nossas necessidades. Mas não é carbono líquido. Sabe o que tem dentro? Glutaraldeído. Glutaraldeído. E que diabos é glutaraldeído? Então, é um produto que pra nós é desconhecido, até o nome é difícil, mas pras pessoas que trabalham em limpeza hospitalar, em limpeza de laboratórios, é bem conhecido. Ele é um sanitizante e desinfetante. Essa é a função dele. Ele ataca fogos, bactérias, se não me engano, vírus também. Enfim, ele é um potente desinfetante sanitizante. Muito potente. Tão potente que acaba com as algas. Tão potente que acaba com os peixes. Pela forma como ele age, ele acaba atacando as brânquias, as mucosas dos peixes, que acabam ficando irritados, estressados, ofegantes, e se usado em alta dose, ou se usado por tempo prolongado, muito tempo que você coloca, ou você coloca e não faz uma TPA depois, pode até mesmo ser fatal pros seus peixes. Os invertebrados, então, pior ainda, porque eles têm menos defesas, né? Eu não sei, não sou profissional de biologia, formado em biologia, mas me dá a impressão que os invertebrados são pura mucosa. Estão muito suscetíveis, né? Ao ataque, à forma de agir do glutaraldeído. E eu quero dar agora duas explicações pra vocês, uma explicação científica e outra explicação a la Michael Scott. Por que você explica isso pra mim como eu sou um 8 anos? O glutaraldeído, ele age alquilando grupos amino, hidroxila, sulfidrila e carboxila nas proteínas microbianas, o que leva à inativação dessas proteínas, interferindo nas funções celulares essenciais resultando na morte do micro-organismo. E ele acaba também atuando nas proteínas das brancas e mucosas dos peixes. Aí pode levar à inflamação e pode levar a dano tecidual. Essa reação química, ela interfere na capacidade dos peixes de trocar gases e manter o equilíbrio osmótico, fazer trocas na água, né? Trocas com o ambiente, provocando estresse e potencialmente condições mais graves como a morte do animal. Agora, como se eu fosse uma criança de 6 anos, como se você fosse. Imagine o glutaraldeído como um sabão muito forte que os médicos usam pra limpar suas ferramentas. Quando esse sabão entra na água dos peixinhos, ele pode fazer com que as brancas que eles usam pra respirar fiquem muito irritadas. Assim como quando o shampoo cai nos seus olhinhos e ardem quando você está tomando banho. Isso é porque o glutaraldeído, ele entra dentro dos peixinhos e ele age nas partes mais importantes do peixinho, fazendo com que ele tenha dificuldade pra respirar e fique muito desconfortável. Eventualmente, desconfortável para sempre. E essa é a explicação, pessoal. Carbono líquido não existe. Não é um CO2 líquido. Esqueçam isso daí. Como medida pra fazer parte do tripé, do desenvolvimento das plantas, zero chance. Como parte pra acabar com as algas, eu só vejo um tipo de aplicação. Um aquário que simplesmente não tenha peixes, não tenha camarões, não tenha invertebrados, não tenha nada. Só planta. Um aquário aquascape padrão. Só planta. E olha lá. Porque o glutaraldeído, pela forma como ele age, das proteínas, das células mesmo, ele pode muito bem interferir na filtragem. Ele pode muito bem prejudicar as bactérias, já que ele é um potentíssimo fungicida, bactericida, ataca vírus, enfim. Provavelmente ele vai também avacalhar com o seu filtro, avacalhar com as suas bactérias, do ciclo do nitrogênio, ou as arqueias se o aquário já for mais maturado. Então, minha opinião, glutaraldeído, carbono líquido, banido. Totalmente banido. Tanto é que eu tenho esse restinho aqui, não sei porque eu não joguei no lixo, porque realmente não tem coragem de utilizar, sabendo que é um desinfetante, né pessoal? Sabendo que é um sanitizante, sem chance de usar isso aí com o meu aquário, com meus peixes, com uma coisa que está tão bacana, tão bonita, não vou arriscar não. E essa explicação, eu vejo a galera com muita dúvida aí, porque realmente, o que dá vontade de ter um carbono líquido é porque, pô, é muito caro ter um CO2, um cilindro de CO2, mesmo barato, que é o que eu tenho, e está no canal, inclusive aí, tem vídeos sobre ele, mesmo esse, é um barato que não é tão barato, é muito mais barato comprar uma garrafinha ali de 40, 50 reais, do que ter investido na base aí de uns 400, 500 reais para ter um cilindro de CO2 minimamente bacaninha aí, né? E, vez em quando, eu tenho que gastar um pouquinho mais, ou se for o cilindro profissional para encher, pressurizar, ou se for esse semiprofissional para comprar a mistura de ácido cítrico e bicarbonato de sódio. Então, eu entendo, eu já estive nessa posição de vocês aí também, eu entendo a vontade, a tentação de querer que exista um produto que não nos faça testador de cabeça, mas, infelizmente, ele não existe ainda, pelo menos ainda não. Quem quiser ter um aquário plantado bacaninha, ou estiver sofrendo com descalcificação biogênica, né? Quem tiver com essas questões aí, precisarão ter um cilindro de CO2 ou repensar o seu aquário. Beleza, pessoal? Desculpa alongar tanto, mas que realmente esse vídeo era importante para desanuviar um pouco essa dúvida aí, e se você achou interessante, compartilhe com seus amigos aí no grupo de WhatsApp, de aquarismo e tal, eu acho que é uma informação importante para a gente saber para que servem as coisas e não ficar utilizando de maneira errônea e depois ficar sem saber por que aconteceu o problema, por que morreu o peixinho. Beleza? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho